Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry e olha só esse modelo que eu trago para os pescadores. Gente, antes de mais nada, já fiz um vídeo desse relógio aqui, muito bacana, expliquei como é que funciona, então vou te pedir, já faz aí, já deixa o teu like, já deixa o teu comentário, já espera até o final desse vídeo, já faz o link para o próximo para assistir uma aula, digamos assim, com modéstia à parte, que eu falei porque esse relógio consegue fazer essa indicação de pesca. Gente, ele é um relógio muito bacana, esse Fishing Gear, ele tem detalhe, bateria para nada mais, nada menos que 10 anos, resistência de 100 metros, Fishing Time, ele tem os dados da lua, a fase lunar e também tem iluminação de LED, LED, trata-se do WS1200H-1AV, distribuição DF, olha só que lindo que é esse Fishing Gear, gente, olha só, vou até colocar no meu pulso aqui para que você tenha uma noção, olha aí que bacana, tá certo? Ele não é um relógio, não é muito calibroso, é um relógio discreto, olha aí que lindo que é esse relógio, deixa eu mostrar para vocês em detalhes esse Fishing Gear, e realmente é algo sui generis, tá certo? Ele tem quatro botões, dois à esquerda, dois à direita, olha aí que lindo, tá? Ele tem um arco muito bacana, olha aí a pulseira, vou mostrar aqui o fundo do relógio, tá certo? Para que você veja a originalidade ali, ó, WS1200H, assinado pela marca que a gente mais curte aí nos canais de relógio, tradicional, Cássio, deixa eu mostrar a luminosidade dele para vocês aqui, gente, eu vou desligar aqui a luz, olha aí, ele tem iluminação âmbar, tá, no LED aqui em nove horas, muito bacana, tá certo? Olha aí, você pode regular o tempo de luz também, deixa eu acender a luz aqui, e vamos fazer o acerto das horas desse relógio. Detalhe, muito importante, preste atenção que para acertar as horas desse relógio, nós temos que prestar atenção em alguns detalhes, para que funcione corretamente ali, tem um indicador de pesca. Olha aqui, gente, aqui indicador de fase lunar, aqui a hora, dia da semana, mês, dia do mês, tá certo? Aqui uma evolução de tempo, tá certo? E aqui, claro, até o melhor horário de pesca. Vamos lá, gente, já deixa o teu like que o relógio é interessante demais, assiste até o final e vá no link, onde eu explico tudo mais detalhado a respeito desse relógio. Vamos lá, então, deixa eu apertar o botão ajuste, olha, ele já deu um beep, e ele automaticamente está piscando os segundos. Então, aqui são exatamente 21 horas e 51 minutos. Então, já vou dar um reset aqui, já vou, já fiz uma zera aí aqui os segundos, aperto o mode, ele está perguntando ali, GST, está vendo que está piscando ali, GST, é off, já falei por quê, né, gente? No horário brasileiro, não está funcional o horário de verão, então, é desligado o horário de verão. Então, apertamos o mode mais uma vez, e agora colocamos para 21 horas. Vamos lá, aperto seguro. Aqui foi para P, então é 9 horas, certo? Olha ali, 9 horas e 51 minutos. Vou apertar, segurar. Gente, já deixa o teu like aí, gostou, deixa o teu comentário, pergunta, tá certo? Assista o vídeo, o outro vídeo que tem nesse relógio aqui, que é muito bacana, onde tem bastante dados a referência dele, tá certo? Vamos apertar mais uma vez aqui, olha o pergunto do ano, vamos para 2021. 2021, mês de julho, tá certo? E agora, mais uma vez, dia 5. Vamos aqui, 2, 3, 4, 5, tá ali. Apertamos mode, tá certo? Ah, ele está perguntando aqui para mim, uma coisa muito interessante que você tem que ver, está vendo esse LT aqui, gente? É o tempo de luz, light time. Está vendo que ele tem três tracinhos aqui do lado? Isso é o tempo de luz em três segundos. Se eu quiser deixar só um segundo e meio, é só um tracinho ali, ó. Tá vendo, ó? Tá certo? Você determina. Três segundos, um segundo e meio, beleza? Terminei de fazer o setup. Agora vou apertar o botão, ajuste. Gente, aqui você vai colocar menos três. Por padrão, claro, e geoposição, o Brasil está menos, horário oficial de Brasília, menos três horas em relação à Universal Time Coordinate, UTC, tá certo? Agora aperto o botão mode. Agora, gente, é que são elas. Você tem que saber a longitude em graus da sua cidade. Eu vou deixar setado aqui para São José, Santa Catarina, que são 48 graus a oeste. Aqui está 140 graus a leste. Então vamos botar aqui para 48 primeiro. Vamos voltar. Olha, a gente lá embaixo, a longitude, está vendo? Não confunda longitude com latitude, por favor. Tá certo? Então vamos botar aqui 48 graus. 48 graus, vamos lá. Isso, 48 graus a oeste. Ali está leste, então aperto o mode. E agora eu mudo a letrinha para W. Aí eu vou lá, aperto o mode mais uma vez. Conferir, está tudo certo. E agora aperto ajuste. E agora sim, meus caros amigos. Olha só, no modo hora, se eu apertar esse botão aqui, ele muda tanto para 24 horas ou para 12 horas. E agora está ali o teu período de pesca. Está vendo só? Está meia boca. Está certo? É por isso que eu te convido para no final do vídeo pegar o link para o próximo, onde ali tem uma baita explicação a respeito desse modelo. Vamos ver as funções comigo desse relógio? Vamos lá. Aperta aqui o botão mode. Aqui nós temos justamente a era lunar. Aqui, gente, está certo? Está vendo aqui? Aliás, não é a era lunar, não. Nós temos o gráfico lunar e aqui nós temos as marés boas de pesca. Por exemplo, 6 horas da manhã do dia 21. Está entendendo? Vamos lá. Perdão, 2021, 7, 5 de julho. Vamos ver agora como é que está a maré às 10 horas da noite para pesca. Ok, 5 horas não estava boa, 6 horas não estava boa. Não, ó, às 8 horas começou a ficar boa, às 9 horas, às 10 horas não está legal. Está certo? Por quê? Porque a pesca, gente, ela é influenciada tanto pela maré, também quanto pelas fases do nariz. Por isso que eu te convido a assistir o vídeo que está aqui, que vai ter o link no final do canal, no final desse vídeo aqui. Está certo? Vamos apertar o botão mode. Nós temos o cronômetro. Start. Ele faz umas evoluções ali, está vendo? Bem bacana. Stop. Aqui eu dou o reset. Aqui nós temos a contagem agressiva. Nós temos o alarme com a função signal também, tá? Aqui, ó, já está ativada ali, tem uma sinetinha aqui perto da L, está vendo? Isso aqui, a função signal, ativada, desativada. Aqui o alarme, alarme 1, 2, 3, tá? Tem três alarmes. Vamos supor que eu tivesse mudar o alarme em 1 para as 7 horas da manhã, é só apertar e segurar. Ele automaticamente já me coloca ali, já me dá um sinalzinho também. E eu vou colocar para as 7 horas da manhã. Pronto, está feito a certas horas do alarme, está certo? Se eu quiser desligar o alarme, só um simples toque, está certo? Aqui eu liguei os dois, aqui eu desligo tudo. Liguei só o alarme, o alarme com a soneca, tá? Muito bacana esse relógio aqui. Vamos fazer mais uma vez aqui. Agora voltamos para a função dual time. Muito bacana. É como se eu quisesse colocar uma segunda hora no relógio, está certo? E aqui eu volto para a função de hora normal. Gente, fica até o final, está certo? Já deixa o teu comentário, já deixa o teu like nesse vídeo. Assista o próximo vídeo. Deixa as perguntas aqui nos comentários ou no outro, que eu vou ter prazer em responder. Esse relógio foi quase um dos campeões de visualizações e perguntas do nosso canal, está certo? Moro antes é assim, onde a simplicidade sempre tem grandes surpresas. E a estrela do canal é o relógio. Forte abraço!